Pisca-pisca com lâmpada de LED ao invés de lâmpada convencional. Hoje aqui no canal Upmotors eu vou te mostrar como que eu consegui resolver esse problema de quando a gente quer colocar uma lâmpada de LED no lugar da lâmpada alógena convencional no pisca do carro e não ficar aquele pisca-pisca bem rápido, né? Ou se coloca LED na frente e atrás ele nem pisca. Aqui está a solução. É um relé da DNI do modelo 11-12 e a gente vai ligar aqui na bancada. Eu vou te mostrar bem certinho como ele funciona, tá? Bom, eu sou o afônico Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo. Se inscreve no meu canal que toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e a administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí a respeito de autoelétrica, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita Upmotors do lado que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema, tá? Muito bem, então vamos lá hoje falar sobre o sistema de pisca, para a gente poder substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Tenho dois modelos de lâmpada de LED aqui também para a gente fazer um teste. E eu vou mostrar no quadro, vou desenhar o esquema elétrico do pisca, tá? E vou fazer a ligação com o relé normal, da DNI, seria o modelo 1109, e com o relé 1112, que é o relé que suporta lâmpadas convencionais e suporta também as lâmpadas de LED, tá? Beleza! Já botei o quadro aqui na bancada, tá? Vou desenhar o esquema elétrico para te mostrar como é o esquema elétrico de ligação do relé comum e desse relé aqui que a gente vai ver hoje. Então, Bruno, coloca a imagem da câmera de cima aqui para a galera ver. Estou com o quadro aqui, essa aqui é a chave certa que a gente vai usar, tá? Liga o pisca para um lado, liga o pisca para o outro, ou liga o alerta. Aí eu já liguei os fios aqui atrás dela, né? Identifiquei e liguei aqui. Tá? Tenho aqui lâmpadas convencionais que a gente vai usar e lâmpadas de LED. Cadê elas aqui? Aqui, ó. Lâmpada de LED comunzinha, tem umas lâmpadas de LED boas da Tarpon também. E a gente vai usar elas nesses soquetes aqui. Tá? Vamos ver, inclusive testar os LED aí para ver qual funciona melhor. Então, é o seguinte, um relé convencional de pisca é esse aqui, tá? Com três pinos. Então, vou botar aqui. Relé de pisca, que é o DNI 1109. Esse relé aqui, ele tem três pinos. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu pegar a posição bem certinha deles aqui, ó. 31. 31. 49. E 49A. Aqui o pino de 5. 49A. Sendo que o 31 é negativo. Lá na caixa de fusíveis, ele vai estar ligado direto no negativo. O 49, ele vem lá da chave seta, tá? Na verdade, ele vai até a chave seta, né? Depois, quando a gente ligar ali, eu vou te mostrar. Vou colocar aqui, chave seta. Aí, da chave seta, é onde ele vai sair. Ah, não. Esse aqui é pós-chave. Tô viajando na maionese. Vai pra chave seta, 49A. Os dois funcionam do mesmo jeito, mas... Melhor é colocar o 49A. Aqui é pós-chave. Pós-chave. Ou 15, né? E esse aqui é o que vai pra chave seta. Se tu quiser testar um relé de três pinos, é só pegar ele aqui, colocar negativo no 31, positivo no 49, e o positivo de uma lâmpada no 49A. O negativo da lâmpada, tu liga no negativo também, no terra. E assim a lâmpada vai piscar, tá? Só que, se for um relé convencional, que nem esse aqui, se colocar uma lâmpada incandescente assim, ela vai piscar rápido. Tec, 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 tec. Se colocar duas, ela vai piscar normal. Tec, 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 tec. E se colocar uma lâmpada de LED, ele nem vai acionar, porque é muito pouco consumo de energia. O que aciona um relé de pisca, é o consumo de energia, tá? Depois eu vou ligar ele aqui, e tu vai ver bem como ele funciona. Tá, esse aqui é o relé normal, 1109. Agora, deixa eu apagar aqui, vou te mostrar o relé que faz a mágica, tá? Que é o que vai fazer a gente conseguir colocar as lâmpadas de LED no pisca. Enquanto isso, você vai colocar aqui embaixo, pra mim, nos comentários, se você já tentou colocar um pisca de LED, isso teve algum tipo de problema, né? Teve aquele problema de ficar piscando rápido, por causa do relé não ser compatível. Bota aqui pra mim, que eu quero saber, tá? Esse aqui é o modelo 1112. 1112. Tá? Esse relé aqui, ele tem os três pinos normais, igual o outro. E mais um pino pra lâmpada piloto, que é o K1. Tá? Vou botar mais um pino aqui. O K1. Aqui é positivo também. Então, vou botar aqui, piloto. Esse aqui, é pra lâmpada, no painel, tá? Pra acusar, no painel, que tá piscando, né? Que tá tendo, luz do pisca aí. Então, por que que tem esse outro pino aqui? Ele tem esse outro pino, porque se a gente colocasse uma lâmpada só ligada aqui no 49, ele, quando ligasse a ignição do carro, ia sair piscando o relé já, porque já ia ter o consumo da lâmpada, né? Então, essa lâmpada aqui pode ficar ligada direto. Ela só vai piscar quando tiver consumo nesse pino 49 aqui. Tá? Beleza. Agora, a função especial desse relé aqui, 1112, é que ele é híbrido. Híbrido. O que que quer dizer isso? Ele aciona no 49A com consumo de 42 watts. Coloca aqui. 42 watts. Que é o consumo de duas lâmpadas normal. Essas aqui, duas de um polo, né? Elas tem 21 watts cada uma. Então, ele aciona com esse consumo aqui de 42 watts. Porém, ele aciona também com um consumo mínimo. Eu não cheguei a testar aqui pra ver exatamente qual o consumo de acionamento dele. Mas eu testei ele com uma lâmpada e eu vi que ele já acionou. Então, vou chutar aqui que ele aciona aí um watt. Ele já aciona, porque com uma lâmpada de LED ele já consegue acionar. Depois eu vou te mostrar na bancada. Então, essa aqui é a magia desse relé aqui. Ele funciona pra lâmpada normal e funciona pra LED. Tá? E ele ainda tem esse pino piloto aqui que é pra ligar a lâmpada de painel se precisar. Se não quiser utilizar ele, nem precisa, tá? Beleza. Deixa eu tirar o quadro aqui. Vou começar a montar o esquema. Beleza. Deixa eu botar as quatro lâmpadas aqui. Tem uma das minhas laranja aqui que é dois polos, mas pra gente fazer o teste aqui vai dar certo. Deixa eu ver. Vou ligar os dois polos juntos aqui, ó. Daí vai... Daí vai ficar legal. Deixa eu botar as de LED pra cá. Aqui. E aqui. Que agora eu vou usar as lâmpadas convencional. Tá? aqui. Aqui. Dessas aqui eu vou ligar o negativo dentro e o positivo fora. Porque essas minhas lâmpadinhas pequenininhas aqui eu inverti a polaridade delas. Eu coloquei positivo fora e negativo dentro. Porque era pra usar na luz do ré do meu Golbola. E o Golbola tem positivo na parte de fora da lâmpada. Aí eu tive que trocar. Trocar a polaridade ali. Tá? Essas outras eu vou ligar na polaridade certa porque é as lâmpadas novas da Tarpon que tem a polaridade certinha. aqui dentro. Beleza. ligado duas lâmpadas pra frente e duas pra trás. Aqui, ó. Deixa eu pegar por aqui pra visualizar melhor os fios aqui, ó. Ó. Duas do lado direito e duas do lado esquerdo. Tá? Beleza. Agora eu vou ligar o relé de pisca normal aqui, ó. Tá? Vou botar a chave seta aqui. Aí na minha chave seta eu tenho três fios. Então eu coloquei lá o preto como sendo a entrada de entrada de sinal, tá? Então eu vou colocar ele aqui no 49A do relé. Que é como se fosse a entrada da chave seta. Aquele fio que a gente viu desenhado lá no nosso esquema que tava no 49. Agora nas lâmpadas desse lado eu vou ligar aqui. Depois na hora de testar eu vou ver se tá lado esquerdo ou lado direito tá correto aqui. E aqui as lâmpadas do outro lado. Agora eu vou colocar positivo no 49A desculpa no 49 positivo no 49 e negativo no 31. que nem a gente fez o esquema no 4. Negativo no 31 positivo no 49 49A entra na chave seta tá? E da chave seta sai pras lâmpadas da direita e pras lâmpadas da esquerda. agora eu preciso colocar o negativo aqui nas minhas lâmpadas de do pisca aqui. Deixa eu pegar meu outro chicotinho da alimentação aqui. Esse é o negativo como se fosse o aterramento das lâmpadas. tá? Beleza. Vamos ver lá. Ó. Pisca esquerdo pisca direito normal. Tá com a piscada da velocidade normal. E o alerta é os dois juntos Daniel. isso aqui são com as lâmpadas convencionais de 21 watts cada uma as de vidro aqui. Agora incandescentes se a gente coloca a lâmpada de LED nesse sistema o que acontece? Acompanha aqui junto comigo. Bom vou ligar o pisca para um lado esse relé aqui ele até não altera a piscada quando a gente tira uma lâmpada ó deixa eu tirar aqui ó tirei a lâmpada e não altera nada. Se eu coloco uma lâmpada de LED ah olha ali ó ele para de piscar quando está muito tempo com uma lâmpada só viu? Ele parou de piscar e aí quando eu boto ó talvez eu desligue e liga e ele volta ó mas ele vai ficar um tempo piscando depois ele para vamos esperar um pouquinho aqui para ver ó se ele vai fazer de novo aquele aquele efeito lá né agora não quis fazer deixa eu botar de volta aqui ó vamos testar com esse aqui ó vou botar para esse lado de cá vou tirar uma lâmpada vou colocar uma de LED beleza piscou junto né porque ele tem a lâmpada de 21 watts acionando o relé mas se eu tirar essa lâmpada aqui não vai fazer nada ó pra cá ele funciona e pra lá não faz nada porque não tem consumo suficiente de energia para acionar o relé tá bem bom nem com duas não vai acionar né deixa eu botar aqui ó nem com duas elas não acionam tá a não ser que tivesse uma lâmpada a mais ligada né deixa eu ligar aqui junto ó deixa eu ligar uma lâmpada a mais aqui mesmo sendo pequenininha mas ela sendo incandescentes né que tem mais consumo ele iria acionar deixa eu ver ó aciona porque tem essa lâmpada que consome mais ó só que pra adaptar isso aqui como é que tu ia colocar lá no carro uma lâmpada a mais né ia colocar atrás da sinaleira uma lâmpada pra ficar piscando lá por dentro seria uma gambiarra muito forte né até dá pra colocar um resistor daqueles de cancele só que daí ia ter que procurar um resistor com a resistência correta pro relé identificar tá então é uma coisa ruim de fazer beleza deixa eu colocar as lâmpadas normais aqui de volta e daí a gente vai colocar o relé convencional você tava esperando que nem eu esse relé aqui pra colocar LED no pisca cara porque eu tava esperando muito esse relé aqui muito mesmo porque eu adoro LED nos carros cara só que essa questão do pisca ficar piscando muito rápido ou ainda que ele pisque ele ficar não consegue piscar com lâmpadas de LED atrás e na frente isso pra mim era um problema tanto que no meu Civic eu tive que alterar dentro do relé algumas coisas pra poder fazer ele piscar com uma lâmpada de pisca na velocidade mais lenta isso que eu botei só na frente né e atrás ficou lâmpada normal tá beleza botei o LED aqui o 1112 né esse aqui da DNI liguei exatamente 31 49 49 que nem tava o outro tá então ele vai funcionar aqui pisca pro lado pisca pro outro pode ver que ele até pisca mais controlado ele pisca um pouquinho mais lento aí esse aqui ele tem também a saída K1 deixa eu colocar minha lampadinha aqui ligar negativo nela quando eu ligo a lâmpada aqui ela não faz nada no relé ela só vai piscar quando eu ligar o pisca pra um dos lados opa liga pra lá tá com mal contato nos meus fios aqui liga pra cá liga pra lá ó ah é aqui o mal contato é aqui ó aquilo lá de antes não era nada a ver com o relé era só mal contato na minha ligação aí ó liga pra um lado liga pro outro beleza por que que eu não posso colocar essa lâmpada aqui seria pra iluminar no painel né pra indicar quando o pisca tá ligado por que que eu não posso colocar direto aqui no 49A porque se eu botar ali ele vai sair piscando direto né eu não posso deixar uma lâmpada piscando sempre eu quero que ela acenda só quando eu ligo o pisca pra um dos lados tá e isso aqui não é um problema nesse relé porque se você vai utilizar esse relé num carro onde tinha só os três pinos se tiver o furinho ali na caixa de fusíveis tu pode plugar normal ali porque vai ter o furo mas não tem nenhum fio lá dentro né não tem um terminal lá dentro pra ligar em alguma coisa e se não tiver o furo na caixa de fusíveis é só dobrar a perninha do relé pra um lado ou cortar fora e aí não utiliza porque ele funciona do mesmo jeito sem ligar nada nessa perninha aí ó tá bem agora é o seguinte o que acontece quando a gente bota LED nesse relé aqui ó vou ligar o pisca pra um lado tiro uma lâmpada ele continua piscando igual boto outra lâmpada de LED ele fica piscando igual e quando eu tiro essa ó a mágica agora ó ela segue piscando tá vou colocar outra lâmpada de LED aqui ó desligo ligo e ela segue piscando normal pro outro lado também ó se eu colocar a lâmpada piloto com as LED ali também vai funcionar normal ó aqui e aqui ó beleza agora vem o outro teste que eu quero te mostrar quero que tu veja a diferença da lâmpada de LED comum que é essa aqui pra lâmpada de LED da Tarpon tá ó essa aqui é a lâmpada da Tarpon do modelo TP5058 tá eu vou colocar ela aqui claro que no pisca lá no carro ele tem que piscar a laranja né âmbar e aqui a lâmpada é 6000K ela é branca então lá no carro se não tiver se não tiver a lente do carro laranja então a lâmpada tem que ser laranja eu tô usando aqui pra gente fazer o teste né beleza vou ligar o pisca pra esse lado aqui com as lâmpadas de LED comum ó agora olha a lâmpada de LED da Tarpon olha a diferença na força dá pra ver na imagem dá pra ver no meu casaco aqui ó vou botar meu casaco aqui também pra ó olha a outra olha a diferença se por acaso o cliente disser assim ah mas nem dá pra enxergar o pisca bota uma lâmpada dessas aqui pra tu ver a diferença cara ó o alerta quase não se enxerga as outras ó tá então relé DNI 1112 tá e a lâmpada de LED Tarpon TP5058 tu vai pedir numa autoelétrica perto de ti e se tu já é autoelétrica tu vai pedir pro teu fornecedor pra eles te apresentarem né te vender te apresentar não porque eu já tô te apresentando vou pedir pra eles te venderem esse produto aqui que tu bota no carro do cliente e é sucesso tá qualidade garantida durabilidade então eu assino embaixo desses dois produtos aqui e essa solução de LED aqui pra mim é sensacional eu já vou colocar no meu carro aí assim que tiver um tempinho vou colocar já esse relé no meu doblô e vou colocar as lâmpadas de LED lá também tá gostou de coisa nova é só botar aqui embaixo gostei de ver coisa nova e aí eu sei que você gostou e sigo colocando mais novidades aí no canal beleza eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo sábado agora até já tchau tchau tchau